Salve, salve galerinha, tudo beleza com vocês? Olá galera, Ribeiro, nós temos aqui também o Dark Soldier e o Everbow Dears, galera É, nessa sessão aqui tá boa, hein? Então eu vou no que tá com o level mais alto ali, que é o Everbow Dears E vamos tentar fazer uma treta com ele, galera Deixa eu pegar meu jatinho aqui, tentar chegar lá no oculto, tentar jogar o jato em cima dele, galera Porque eu tô vendo que ele tá ali na praia, então vamos que vamos, tentar fazer uma tretinha ali Espero que vocês gostem do vídeo, galera Se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo, deixando o like aí pra fortalecer E é nóis, ok? Vamos que vamos, galera Tá ali, ó Nossa, mano, ele não tá na praia, não Será que ele tá de jato esqui, véi? Olha lá, vou jogar em cima dele o jato, mano Vou jogar o jato em cima, velho Vou jogar o jato em cima Nossa, não pegou, mano Não pegou, não pegou Faltam 13 segundos Vamos ver se a gente consegue pegar ele ali, mano Vou pegar ele na faca ali Cadê, 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 cadê? Olha lá, olha lá, olha lá Vai acabar, ah não, vai acabar Vai acabar Ah, o cara me viu, mano Putz, mano, eu vou morrer Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Vou morrer, galera Então é isso aí, família Vamos que vamos Agora sim, galera Vai começar tudo Espero que vocês gostem aí Fortaleçam nos likes Fortaleçam no compartilhamento E é mais um Do comando DSGT na sessão, meu irmão Mais três DSGT na sessão, né Mas a gente vai aqui no que tem um level mais alto Que é esse daqui, ó Everbolt Dias Vamos ver Ah, ele tá fugindo, mano Eu não acredito, não Parou, parou o carro Vai ter treta Parou o carro Vai ter treta Vai ter treta Opa Opa Sem choro, hein Um a zero Sem choro Vamos que vamos, galera Vamos ver, vamos ver Vem, filhão Opa Ah Olha lá Eu tomei um tiro ali já Já, hein, mano Já tomei um tiro Opa Sem choro, molecote Vamos que vamos 2 a 0, hein, família 2 a 0 Já tomou um tiro ali Vamos ver Bora Recebe aí o teleguiado Recebe Recebe o teleguiado Vamos ver Não pegou Opa 3 a 0 Sem choro Sem choro Sem choro Sem choro Vamos caçar aqui os DSGT Vamos caçar Vamos caçar Opa Opa Olha o tiro dele pegando aqui Vem, filhão Olha o teleguiado Recebe também Vem Olha o teleguiado do moleque Opa 4 a 0 Sem choro Sem choro Meu irmão Vamos que vamos Ai, caramba Errei Errou Vem, recebe Recebe aí o teleguiado Errou Vem Errou Nossa, mano Tô errando, velho Errou Olá, mano Errou 6 horas e meia depois Opa Tomou Tomou Opa 5 a 0 5 a 0 Olha só, galera Eu morri uma vez lá dentro do rio E aqui, ó Vamos ver Opa Tomou 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 6 a 0 Olha lá Respondou lá na frente, galera 6 a 0 Vamos ver Vem, filhão Vem Mais um Vem Só mais um tiro Vem Nossa, ele tá respondendo muito longe, mano Vem, filhão Opa 7 a 0 Bora Responda, filhão Responda Mais um Só mais um Nossa Nossa Respondou muito longe, mano Deixa eu ver Vixe Muito longe, galera Eu acho que o vídeo foi esse, hein, galera É Ele tá indo pra lá, ó O vídeo foi esse, galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E fui Mais um DSGT Pra conta, galera Fui Tchau 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 Obrigado.